Posso explicar já? Então, pessoal, continuando aqui, vamos só perguntar assim, qual é a primitiva dessa função que você está colocada aí? A primitiva é a integral, né? Eu quero saber qual é a integral dessa função. Para você integrar, não dá para você integrar assim, com substituição, né? Porque a derivada desse daqui de baixo está 2x menos 5. Eu só tenho x mais 5 lá em cima, eu não tenho 2x menos 5. Então não dá para a gente fazer desse jeito, não dá. Então, uma forma de você lidar com esse problema de cálculo de primitiva é você expandir infrações parciais. Ao contrário do primeiro exercício, que eu já dei para você o polinômio na forma fatorada, esse aqui eu estou informando para você qual é o polinômio do denominador, mas ele não está fatorado. Aí eu preciso de alguns conhecimentos prévios aqui. Se você não tiver, não tem problema. Eu vou ajudar você a relembrar aqui, tá? É o seguinte, eu preciso fatorar um polinômio de segundo grau. Como é que eu fatoro polinômio de segundo grau? Aí vamos relembrar aqui que polinômio de segundo grau a gente fatora assim, ó. Ax² mais Bx mais C. Isso aqui é a mesma coisa que A que multiplica x menos x' que multiplica x' que multiplica x menos x' Onde x' e x' são as raízes do polinômio. As raízes do polinômio são os valores de x que vão fazer com que ele seja igual a zero. Então, se você quer encontrar as raízes, você tem que saber qual é o valor de x que vai fazer Ax² mais Bx mais C. vai me dar zero como resposta. Aqui a solução dessa equação é menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2A. Onde esse delta, ele é B² menos 4AC. Pois é, mas vamos tentar usar essa fórmula aqui só se a gente não tiver outro jeito mesmo para fazer. Porque tem uma relação que vocês podem utilizar que ajuda você a fazer cálculos de raízes de equações de equação do segundo grau quando as raízes são inteiras e pequenas. Pequeno é um termo relativo, né? Mas entenda como pequeno assim, de menos 10 até mais 10. Se for assim, é capaz de você conseguir resolver elas. E como é que você resolve? Você resolve usando um negócio que se chama som de produto, né? Salvo engano, posso estar enganado, mas o nome disso é uma relação de arte. E aí você tem o seguinte, enquanto qualquer equação do segundo grau, vale essa relação aqui, ó. Se você pegar uma raiz e adicionar com a outra raiz, isso aqui sempre vai dar menos B dividido por A. E se você pegar uma raiz e multiplicar pela outra raiz, isso sempre vai dar C dividido por A. Então você pode utilizar isso aqui para tentar encontrar os números, que são as raízes, esses dois aqui, ó. Nesse caso em particular, eu quero saber quando é que X² menos 5X mais 6, quando é que isso aqui dá zero. Então vamos tentar resolver desse jeito aqui? Veja bem, eu procuro dois números tais que, quando você adicionar o primeiro com o segundo, tem que dar menos B dividido por A. Sim, mas menos B dividido por A, isso vai dar o quê? Menos menos 5, dividido pelo A, que é 1. Então tem que dar menos 5. E se você pegar esses números e multiplicar um pelo outro, se você pegar esse número e multiplicar pelo outro número, pegou um e multiplicou pelo outro. Aí tem que dar C dividido por A. Então tem que dar 6. Aí eu pergunto para vocês, busca na sua mente, quais são dois números que se você adicionar dá muito... Não, aqui está errado. Aqui é mais 5, né? É menos B, é menos menos 5, dá mais 5. Procura dois números que se você adicionar dá mais 5, e se você multiplicar dá 6. 3 e 2, não é? Então esses dois que você vai colocar aqui, ó, 3 e 2, eles são as raízes, ó, o X' e o X''. Tem gente que gosta de colocar o menor primeiro, né? Não tem problema deixar 3 e 2. Não tem problema nenhum. Então se você quiser, coloca lá 2 e 3, ó. 3 e 2. Veja, outra coisa comum é você falar assim, ah, a raiz é 5, a outra raiz é 6. Não, 5 é a soma, 6 é o produto. Então eu descobri aqui, ó, que o meu X' é 3, o meu X' é 2. Com essa informação, eu posso dizer aqui agora, ó, que esse polinômio X² menos 5X mais 6, ele é a mesma coisa que X menos uma raiz, e depois isso multiplicado por X menos a outra raiz. Então aqui eu tenho a forma fatorada do polinômio. No exercício anterior, a gente começou com a forma fatorada já. Eu estava pronto. Agora esse aqui não, esse aqui você precisa fatorar primeiro. Então, no que diz respeito a fatorar o polinômio, está fatorado. Vamos fechar esse parêntese aqui, que nós abrimos para poder fatorar o polinômio, para não misturar com os outros. Então está aí, fatorado. Então agora eu vou decompor infrações parciais, levando em conta que ele já está fatorado. Então vamos fazer aqui em cima, ó. Eu tenho o polinômio aqui, o polinômio, perdão, o polinômio, ó, a função racional aqui é essa aqui, ó, X mais 5, dividido por X² menos 5X mais 6. Sim, mas eu vou trocar isso aqui agora pela forma fatorada dele. A forma fatorada dele é essa aqui, né, X menos 3, X menos 2, ó. X menos 3 vezes X menos 2. Agora vamos lá, não são dois fatores? Se são dois fatores, eu posso escrever isso aqui como uma soma de duas parcelas, onde cada parcela vai ter um fator como denominador. Então aqui, essa parcela vai ter aqui um X menos 3, e essa aqui vai ter aqui um X menos 2. Em cima vai ter uma constante que eu tenho que descobrir qual que é essa constante. Tem que saber que constante que é essa. Agora, nesse caso aqui, vamos fazer do jeito mais rápido. Mas se alguém te perguntar por que você pode fazer isso, eu queria que vocês se lembrassem, né? Para você achar o valor do A, você multiplica os dois lados por X menos 3. Aí vai aparecer um X menos 3 bem aqui junto com o B. Aí você passa o X igual a 3, que é esse B multiplicado por 0, né, X menos 3 com X igual a 3 dá 0. Aí vai sumir. Mas no final, como é que você acha o valor do A? O valor do A você obtém o seguinte, pega a fração original, retira dela o denominador do A, então se você retirar o X menos 3 daqui, vai sobrar X mais 5 dividido por X menos 2. X mais 5 dividido por X menos 2. X mais 5, X menos 2. E aí você vai, quando você faz o X assumir o valor que anula o denominador do A. Quem anula o denominador do A aqui é o 3. Então se você anular aqui, se você fizer o X igual a 3, vai ficar assim, 3 mais 5 dividido aqui por 3 menos, então finalmente isso aqui vamos ficar com, 3 mais 5 dá 8, 3 menos 2 dá 1. 8 então. Portanto, o valor do A é 8. Já descobri esse aqui, o valor do A aqui, ele vale 8. Aí eu quero descobrir o valor do B. Olha que simples, hein? Se eu quero descobrir o valor do B, eu venho cair a nota assim, o valor do B, eu vou pegar a fração original aqui do lado esquerdo, e vou retirar dela o denominador do B. Então eu retiro aqui o X menos 2. Se eu retirar o X menos 2, vai sobrar aqui X mais 5, dividido por... Se você vai tirar isso daqui, vai ficar dividido por X menos 3. Quando... Essa marinha é vertical, você lê quando, tá? Quando o X assume o valor que anula o denominador do B. Quem anula o denominador do B é 2. É o 2. Então quando o X igual a 2. É aqui que eu insisto, né? Estamos fazendo direto, mas se alguém perguntar assim, cara, mas como é que você faz o X igual a 2 se você vai anular aqui o denominador do B? Não, mas é porque, na verdade, você multiplica os dois lados por X menos 2. Aí você cancela, essa indeterminação aqui é cancelada. Aí você cancela o X menos 2 do denominador. Ele desaparece. Então você tem uma nova igualdade que não tem o X menos 2 embaixo. Aí você pode fazer o X igual a 2, sem problema. E aqui, fazendo o X igual a 2, você vai obter assim, trocando o X por 2, ficou 2 com mais 5. E aqui vai ficar assim, 2 menos 3. Olha que coisa, deu de novo 1 aqui, né? 2 com mais 5 dá 7. 2 menos 3 dá menos 1. E aqui vai ficar assim, menos 7. Então, portanto, o B igual a menos 7. Está aí uma coisa para se investigar, né? O outro exercício, o A mais B deu 1. Esse aqui, o A mais B também deu 1. Será que isso dá 1 sempre? Eu não sei. Tem que verificar. Tem que verificar. Mas enfim, o fato é o seguinte, que eu achei que o B aqui dá menos 7. Então, eu posso agora escrever, eu posso reescrever a minha tração original. A minha tração, eu posso escrever assim, esse X mais 5, dividido por X, menos 3, multiplicado por X, menos 2, eu posso escrever isso aqui como sendo A, que no caso aqui é 8, 8, dividido por X, menos 3, depois, mais B, no caso aqui seria assim, mais, o B que vale menos 7, menos 7, dividido por X, menos 2. A pergunta original ali foi assim, qual é a primitiva dessa função? A primitiva é a integral. Então, se você é integrado aqui, integra de K, e integra de K também. Intega tudo. Então, portanto, a primitiva, que seria esse integral, de X, mais 5, dividido por X, menos 3, multiplicado por X, menos 2, tudo isso aqui, DX, isso será igual a 8 vezes, a integral de 1 sobre, X menos 3, DX, depois menos 7 vezes, a integral de 1, dividido por X, menos 2, DX. Essa integral que dá LN, é só fazer U igual a X menos 3, DU igual a DX, é 1 sobre U DU, LN de U. Então, isso aqui dá para a gente fazer direto, vai ficar 8 vezes LN de X menos 3, menos 7 vezes LN de X menos 2, mais constante. Então, essa aqui é a primitiva procurada da função. Viu como é que é sempre?